Olá pessoal, olhei aqui de novo com vocês. Eu sou a professora Tara Santos de Ciências e vamos lá continuar os nossos estudos do sexto ano. Então, antes da gente retomar os nossos estudos por aqui, vamos relembrar o que a gente viu na aula anterior. Então, na aula anterior a gente começou a estudar as propriedades da matéria, massa, volume e densidade. A gente viu que matéria, em ciências a gente costuma dizer que é tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. E o que é essa massa que a matéria tem? Na verdade, a massa é justamente a quantidade de matéria que aquele corpo possui ou que aquele objeto apresenta. E, de uma forma prática, a gente costuma dizer que a massa de um objeto é o peso que aparece na balança. Mas, relembrando, como aqui na Terra a gente tem a força da gravidade, essa força da gravidade acaba influenciando aquele peso que aparece ali na balança. Isso quer dizer que se a gente fosse para a Lua, por exemplo, que não tem gravidade, ou que a gravidade é muito menor do que aqui na Terra, a gente veria que o nosso peso lá nesse lugar seria completamente diferente do que aqui, seria muito menor, na verdade. E aqui a gente tem a influência da força da gravidade atuando. E aquela última característica, que é a impenetrabilidade, quer dizer que dois corpos não conseguem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Isso quer dizer que o espaço que eu estou ocupando aqui nessa cadeira, se eu botar outra cadeira em frente de mim, essa cadeira não vai conseguir entrar no meu corpo e ocupar o mesmo espaço que eu estou. E a gente consegue observar isso de forma prática quando a gente imagina um copo cheio de água, a gente vai adicionar algum objeto dentro, ou então adiciona um cubinho de gelo e a gente vai ver que essa água vai extravasar, vai transformar. Por quê? Porque agora, além do espaço que está sendo ocupado pela água, ainda tem o espaço que o objeto também ocupa. Então, isso aí é uma das provas que dois corpos não conseguem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Agora sim, a gente vai continuar fazendo os nossos estudos por aqui. Na aula anterior, a gente estudou uma propriedade específica mais profundamente, que é a massa, que a gente viu até um videozinho do professor Biotython. E agora, o que é que a gente vai falar? A gente vai falar sobre o volume, que também é uma propriedade geral da matéria. E o que é esse volume? Eu já adiantei para vocês na aula anterior, que o volume é o espaço que um corpo ocupa, ou que uma matéria ocupa. E a gente tem como unidade de medida padrão o centímetro cúbico. Então, a gente geralmente representa o volume do objeto ou da matéria com essa unidade aqui, que é o centímetro cúbico, que é esse CN3. E um centímetro cúbico, só para a gente entender, é igual a um ml. No nosso dia a dia, a gente não costuma dizer, ah, eu vou pegar um copo que tem 200 centímetros cúbicos. A gente não faz isso, né? Mas tem uma convenção internacional que diz que para medir volumes, para que em todos os lugares do mundo se entenda, tem que ser em centímetro cúbico. No nosso dia a dia, a gente costuma medir em ml. A gente vê um copo, um copo normal que a gente tem em casa, geralmente tem um volume de 200 ml. Então, dizer que o volume é 200 ml é a mesma coisa de dizer que é 200 centímetros cúbicos. Mas no nosso dia a dia, a gente usa ml. Que nem o copo duro certificador. Tem as marcações, tem 250 ml, 15 ml, 1 litro, que são 1000 ml. Então, para converter ml, que é mililitro em centímetro cúbico, a gente é só trocar a unidade. Então, se eu digo que uma coisa tem 1 litro, 1 litro é igual a 1000 ml. E 1000 ml é a mesma coisa que 1000 centímetros cúbicos. Deu para entender isso? Então, vamos lá. E como é que a gente mede esse volume, esse espaço que a matéria ocupa? Depende da forma daquele objeto que eu quero medir. Por exemplo, se eu quiser medir o volume desse desse recipiente aqui de álcool, que eu estou na mão. Eu, como ele tem essa forma cilíndrica, a gente tem que usar essa expressão aqui que eu coloquei para vocês. Então, toda vez que a gente for medir o volume de um objeto cilíndrico ou redondo, seja lá como vocês queiram chamar, a gente diz que o volume é igual a π, que é aquela unidade lá de matemática que todo mundo já deve ter citado e falado algum dia na vida, vezes o raio ao quadrado, vezes a altura, que é representada por h. E o que é esse π? Vocês já sabem que o π tem um número fixo, um valor fixo, que é 3,14. Eu nunca consegui esquecer isso. Espero que vocês aí também lembrem. Então, para achar o volume de uma coisa cilíndrica ou redonda, a gente tem que fazer π, que é 3,14, vezes o raio ao quadrado. Ah, e como é que eu acho esse raio ao quadrado? Aqui na figura já está mostrando para vocês o que é esse raio. O raio é como se fosse a distância do centro até a borda desse objeto. Então, para a gente medir o raio aqui, eu teria que pegar uma régua e medir o do centro, que tem até uma bolinha aqui, não sei se vocês conseguem ver. Então, a distância do centro até a borda é o meu raio. E aqui eu estou falando o raio ao quadrado. Então, vai ter aquele valor vezes ele mesmo, vezes a altura. Aí é só a gente pegar a régua de novo e medir essa altura aqui. Então, achou esses valores, é só multiplicar tudo que a gente vai encontrar o volume desse objeto. Já se for um objeto quadrado ou retangular, é muito mais fácil de achar esse resultado. Não precisa calcular π, não precisa calcular raio, não precisa colocar nada disso. Para achar o volume, um objeto que seja quadrado, a gente utiliza como é o celular, por exemplo. Se eu quisesse achar o volume dele, como é que eu iria fazer? É só a gente pegar a altura, multiplicar pelo comprimento e multiplicar pela largura. Como assim? Então, a gente faria a altura, vamos lá, pegue a régua e mede a altura. Depois a gente verificaria a largura, vamos lá, pegue a régua e vê qual é a largura. E depois a gente vê o comprimento. O que seria o comprimento? Justamente isso daqui. Então, vamos lá, altura vezes a largura, que é essa lateralzinha, né? Vezes o comprimento, que é essa distância aqui. Tenho esses três valores, é só multiplicar eles entre si que a gente acha o valor. Eu trouxe um exemplo prático disso para vocês, para vocês entenderem aí do outro lado. Então, se eu tenho uma caixinha que ela tem 10 centímetros aqui, a gente tem a largura, por 7 centímetros de comprimento, por 3 de altura. Para a gente achar o volume dessa caixa, é só multiplicar esses três valores, como eu fiz aqui. 10, que no caso é a largura, vezes 3, que é a nossa altura, vezes 7, que é o nosso comprimento. Tenho esses três valores, multiplico eles entre si, achei 210. Como está tudo em centímetros, todas as unidades utilizadas estão em centímetros. É por isso que a gente fala 210 centímetros cúbicos, ou 210 ml. Se eu colocasse alguma coisa ali, que decidência, caberia 210 ml dentro dessa caixinha. Agora, vamos parar para entender as fórmulas, né? Porque muitas vezes a gente aprende matemática, fórmulas, e não para para pensar por que é daquele jeito. A unidade utilizada para volume é centímetro cúbico, justamente porque para calcular volume a gente usa três dimensões. Altura, largura e profundidade, ou comprimento. Então, a gente usa essas três unidades, por isso que fica centímetro cúbico. E esse cúbico é justamente um 3, porque a gente usou três dimensões para medir. Entenderam? Agora vocês já sabem, né? Vamos lá. Então, a gente viu duas propriedades gerais, que são a massa e o volume. E agora, a gente vai... Ah, na verdade, a gente viu três, mas porque a gente viu a intermetrabilidade também. Então, a gente já viu o que é massa, o que é volume e o que é a intermetrabilidade. Agora, a gente vai começar a estudar as propriedades específicas da matéria. E uma delas é justamente a densidade. Vamos lá começar a entender um pouquinho do que é essa tal dessa densidade. Então, o que é essa densidade? A densidade é uma propriedade específica da matéria que, como o nome já está dizendo, se ela é específica, ela é exclusiva daquele tipo de matéria. Então, ela ajuda a gente a identificar qual é a matéria que eu tenho ali. Então, se eu não sei qual é a matéria, não sei qual é a composição daquele objeto que está ali, eu consigo descobrir através dessas propriedades específicas. Então, a gente pode dizer que a densidade é resultado da relação entre massa e volume. Então, para a gente encontrar a densidade de qualquer material, é só a gente dividir a massa dele pelo volume. Então, dividindo a massa pelo volume de qualquer coisa, a gente encontra a densidade daquele material. Mas como é que eu observo essa densidade de fato? O que é que essa densidade quer dizer para mim? Essa densidade mostra para a gente o quanto as moléculas que formam aquele material estão juntas. Quando eu tenho moléculas, porque toda matéria é formada por átomos, esses átomos se juntam e formam as moléculas. Então, toda matéria que existe, ela tem moléculas ali na sua composição. Essas moléculas, elas podem estar bem juntinhas ou elas podem estar bem separadas. Quando essas moléculas estão bem juntinhas, a densidade desse material vai ser maior. Quando essas moléculas estão bem separadas, a densidade daquele material vai ser menor. E isso a gente vai ver agora nesse vídeo que eu trouxe para vocês. Então, prestem atenção aí no seu lado. Olá, pequenos cientistas! Eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Densidade Falamos sobre duas propriedades da matéria, a massa e o volume. Hoje, vamos falar sobre uma outra propriedade chamada densidade, que quer dizer a quantidade de matéria que cabe em um determinado volume. Parece um pouco estranho, mas vou te explicar como funciona. A densidade quer dizer o quanto as moléculas estão próximas em um espaço. Então, quanto mais juntinhas, mais denso é o material e quanto mais distantes, menor a densidade. Vamos ver um exemplo. Se pegarmos um quilo de algodão e um quilo de chumbo, você vai perceber que precisamos de muito mais algodão para conseguirmos um quilo do que de chumbo. Isso ocorre porque as moléculas de chumbo estão muito mais próximas umas das outras. Para medirmos a densidade de uma substância, usamos uma medida de massa, normalmente o grama, e uma medida de volume, centímetros cúbicos. Um centímetro cúbico é como se tivéssemos uma pequena caixinha, com um centímetro de largura, um centímetro de altura e um centímetro de profundidade. Por exemplo, a água tem um grama por centímetro cúbico, o que quer dizer que um grama de água ocupa um centímetro cúbico. Essa é a densidade da água. Já a densidade do chumbo é de 11,3 gramas por centímetro cúbico. Então, dentro de um centímetro cúbico, cabe mais de 11 gramas de chumbo. Uau! O chumbo é bem mais denso do que a água. É por isso que se eu colocar esse tubo de chumbo neste copo com água, ele afunda, devido à sua densidade. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima. Então, essas relações de densidade a gente pode observar na prática naquelas brincadeiras que vocês já devem ter feito ou visto nos programas de talas afunda ou não afunda. Então, o que é que a gente está mostrando ali? Se eu pego um recipiente com água, uma bacia cheia de água ou um copo cheio de água e coloco a chave de casa dentro, vai afundar ou essa chave vai boiar? A gente já sabe que vai afundar. E por que vai afundar? Porque a matéria que constitui aquela chave é mais densa que a água. Então, se ela é mais densa, ela vai afundar e a água vai ficar em cima, porque a água seria menos densa. Agora, se eu pego um isopor, um bloquinho de isopor, coloco na água, ele vai afundar ou ele vai boiar? A gente sabe que ele vai boiar. Por quê? Porque a densidade do isopor é muito menor do que a da água. Por isso que o isopor boia e a água fica ali embaixo. Entenderam? Isso é interessante, né, gente? E para mostrar essas experiências de densidade, mostrar isso na prática, eu trouxe duas experiências bem legais aqui para vocês. Bora lá ver? Então, a primeira experiência para a gente conseguir ver na prática essa densidade é esse experimento aqui do arco-íris de açúcar. Então, prestem atenção que vocês vão ver que é super fácil de fazer e a gente consegue entender esse conceito de densidade a partir dele. Prestem atenção aí. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um copo de arco-íris com gelatina. Para fazer o nosso arco-íris, eu vou precisar de água, de açúcar, de gelatina, copos transparentes e uma colher. A gente vai precisar pôr mais ou menos dois centímetros de água em cada copo. A gente vai dar cor para o nosso arco-íris. Colocando uma colher de gelatina, de frangueza, uma de maracujá, uma de abacaxi, uma de tuti-fruti, e uma de cereja. E está concluída a nossa segunda etapa. A terceira etapa do nosso experimento é pôr açúcar nos copos. É nessa etapa que você tem que tomar muito cuidado, pois vai depender da quantidade de açúcar que você pôr em cada copo para a gente formar o nosso arco-íris depois. No primeiro copo, a gente não vai pôr nada. No segundo, a gente vai pôr uma colher. No terceiro, a gente vai pôr duas, e assim sucessivamente. Agora a gente mexe para misturar o açúcar. O próximo passo é pôr o líquido dentro do copo, começando pelo que tem mais açúcar até o que não tem nem um pouco de açúcar. O ideal a se fazer é ir colocando aos poucos pelas bordas do copo. E aí 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 Então, gente Deixa eu falar algumas coisas com vocês aí. O que foi que aconteceu nesse experimento? Primeiro Que ela usou gelatina somente para dar cor. Então, se você quiser fazer esse experimento em casa pode usar qualquer coisa que dê cor. Aqueles suquinhos em pó servem também. E por que que quando ela foi transferindo o líquido para esse copo do vidro ela começou pelo que tinha mais açúcar? Porque justamente Aquele que tinha mais açúcar tem mais densidade. Então, quanto maior a quantidade de açúcar maior a densidade. Por isso que vocês observam que aquele roxo bem roxo que era o de cereja ficou aqui no fundo. Por quê? Porque ele era o que tinha mais açúcar. Então, como antes tinha mais açúcar a densidade já era maior e ele ficou no fundo. E o vermelho que não tinha nada de açúcar ficou aqui em cima. Por quê? Porque ele era o menos dente de todos. Então, ficou na parte de cima. Nesse experimento aí do vidro não deu para ver direito as mudanças de cores. Mas eu vou mostrar para vocês aqui um trabalho que a gente fez lá em 2019 na Escola Municipal Estudar Ramos de Souza. É a amostra científica que eu organizei na época com os meus alunos de lá e tiveram muitos experimentos bacanas. E um deles foi justamente esse arco-íris de açúcar. Eles fizeram e tiveram esse resultado. Aqui a gente consegue ver exatamente a mudança das cores. Não se prendam à ordem das cores comparando com o experimento anterior. Porque a ordem que eles colocaram foi diferente. Aqui, a cor que tinha mais açúcar ficou embaixo e a cor que tinha menos açúcar ficou aqui em cima. Muito legal, né? Então, se vocês fizerem esse experimento aí, eu quero que vocês registrem esse momento e mandem para a gente. Por favor, eu quero ver essas experiências de vocês aí do outro lado. E agora, eu trouxe um outro experimento de densidade. Preste atenção aí que o professor Adelson vai mostrar para a gente. Fala, galera! Tudo bem? Professor Adelson aqui novamente. Hoje, vamos fazer o experimento de ciências em casa. Tá bom? A gente vai utilizar coisas do nosso dia a dia. Você vai lá na cozinha e vai pegar esses materiais e vai vir para uma mesinha e vai montar o seu experimento. Tá bom? Vamos ver. Vou fazer um para você verificar aqui e aí você vai poder repetir ele em casa facilmente. Nesse experimento, vamos precisar de água, sal e óculos. Ok? Copo aqui com água pura. Outro copo aqui. Esse copo aqui, eu vou colocar sal. Vai acrescentar sal. Essa água desse copo. Assim, uma água com sal. Ok? Tem sal. Um pouquinho. Isso. Vou acrescentar água. Sal. Pronto. Misturar um pouquinho. A solução ficou bastante saturada, com bastante sal, né? Bem concentrada. Agora, vamos ver bem de perto aqui o que irá acontecer no nosso experimento. Primeiro, vamos colocar na solução mais concentrada, água com sal. Vocês podem ver que o ovo não afunda. Por quê? A água está muito densa e o ovo fica menos denso e fica por cima. Agora, colocando nessa outra solução aqui, vejam que o ovo afundou. Isso quer dizer que o ovo está mais denso que essa água que é limpa. Essa água está sem sal. Água pura. Está menos densa que o ovo. Vejam que mesmo eu forçando o ovo para ver se ele afunda, ele não afunda. Porque a água é mais densa que o ovo. O ovo está menos denso que essa água aí. Já colocando nessa outra solução aqui, vejam, afundou na hora. Mostrando aí que essa água limpa, sem sal, está realmente menos denso é que o ovo. Então, pessoal, esse experimento é super fácil. Esse daí, com certeza, todo mundo pode fazer agora, se quiser. O que é que aconteceu aí? Primeiro, eu tenho a água. Se vocês lembram, a densidade da água é 1 grama por centímetro público. E o que foi que o professor Adelson fez aí? Ele pegou um copo de água pura, depois ele misturou essa água com sal em outro recipiente. Quando ele coloca o ovo cru no copo que está somente com a água, o ovo afunda. Por quê? Porque a densidade do ovo é maior do que a densidade da água. Mas quando ele pega esse mesmo ovo e coloca na solução que tem água mais sal, ele viu que o ovo ele boiou. Por quê? Porque essa solução aí de água mais sal torna-se muito mais densa do que o ovo. Então o ovo fica menos densa do que essa misturinha e por isso ele boia. Por mais que a gente tente empurrar ele para baixo, o ovo continua boiando. Isso porque a densidade dele está sendo menor do que daquela mistura de água com sal. Muito interessante isso, né gente? Então quero ver as traduções de vocês aí, tá? Marquem a gente nas redes sociais que fizerem experimento em casa. E tem uma coisa muito legal também que mostra justamente essa questão da salinidade porque a densidade ela é influenciada pela salinidade. Tem um lugar que se chama Mar Morto. Lá no Mar Morto recebe esse nome justamente porque ele não consegue abrigar nenhuma forma de vida porque a salinidade de lá é muito alta, tem muito sal na água. Mas as pessoas vão para lá se divertir, tomar banho e uma coisa muito curiosa que acontece é que as pessoas conseguem boiar nessa água sem boia. simplesmente porque a salinidade é muito alta, a misturinha de água com sal é muito alta e faz com que a densidade dessa mistura de água com sal fique maior do que a densidade da gente. Então, com certeza, eu quero um dia ir para lá boiar no Mar Morto sem precisar de boia. Isso é muito legal. E aí, pessoal, vocês gostaram do que a gente aprendeu hoje? Eu curti muito dessa aula, espero que vocês aí do outro lado também tenham gostado. Então, por hoje, nós vamos parar por aqui, mas vocês vão continuar agora com os professores de vocês, da escola de vocês, aproveitem esse momento para tirar as dúvidas, toda a curiosidade que ficou aí, façam as atividades e eu vou morrer de saudade de vocês, mas semana que vem a gente já tem conta marcada. Então, pessoal, até a próxima aula. Tchau, tchau.